Música Rapaziada, como vocês sabem a gente está em época de pandemia, é muito perigoso ficar indo Então vocês querem ir para a Avenida Europa para ver carro desfilando Fique em casa, assiste nossos vídeos, é muito mais seguro para você, é muito mais seguro para a gente E quando acabar todo esse inferno que está todo mundo passando, aí vocês vão para a Avenida Europa lá curtir ao vivo com a gente, fechou? Tamo junto, deixa aquele likezinho e bora para o vídeo Música Como o povo vai fazer a abertura agora? A polícia vai me bater, mas vamos lá Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby, Barbinha está aí gravando Salve E estamos aqui na Avenida Europa gravando mais um vídeo para vocês Postando aquele Instagram também E mano, hoje vai ter muito carro louco Não é o primeiro motoqueiro que está acelerando Já passou Subaru acelerando Já passou Ferrari das antigas Ferrari das novas envelopadas Tem de tudo Então, deixa aquele likezinho de tetra Se inscreve para a gente chegar a 200 mil seguidores Conto com você que está assistindo, mano Porque dá um trampo da porra vim aqui gravar Tamo junto e bora para o vídeo Tem de tudo Opa Opa Vocês viram, né? Essa moto é envelopada Como o meu jet é envelopado Como o SI vai ser envelopado Como o meu Civic SI vai ser envelopado Como tudo na minha vida, cara Na moral Para quem tem carro envelopado Sabe a vantagem que é Sempre, rapaziada Não pinte Envelope Vale muito a pena De verdade E use material autáquico Melhor custo-benefício Na moral, viado RS3 Para mim é meta Montar um carro de arrancada Para mim tem que ser esse carro É lindo Perfeito esteticamente Anda muito 4x4 Qualquer coisinha Você passa de 500 cavalos Sorrindo Carro não quebra nem fudendo É meta 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 Deus, se for a hora Faz meu Civic andar Glória a Deus Agora eu quero ver a Tretamor Porsche ou Ferrari Comenta lá embaixo Olha os dois clássicos Vindo ali TROLEI TROLEI Opa TROLEI 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 Que carro é esse burro? Nissan 350 Sem o capô Sem a cobertura Teto, não é? Eu ia falar que você estava indo mal bem Eu não tenho que trazer sem capô Você é burro, cara Eu acho legal esses caras que levam a vara de pesca na traseira do carro É lamentável TROLEI 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 енные TROLEI 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 Aqueceu, tá até aparecendo o Instagram dele aqui. Aí ele voltou, mandou mensagem no Instagram, falou não dá pra acelerar porque tem muita gente, muita polícia. Mas vou mostrar o ronco, veio aqui e mostrou o ronco pra gente. E ronco de Porsche é foda, irmão. É Uno? Não. Como você é burro? Ah, cara, não sei. Chutei, Uno? Não, não é Uno, é o Twingo. Acertou? Pega a foto. Ah, cara, não sei. Ah, cara, não sei. O que é esse burro? Você é um Dorje, é alemão. Não! Sua casa é longe daqui? Pode ir pra lá. Ui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.